Milar, hoje, dia 28 de abril, estou meio confundindo com o Maio, avançando no tempo, dia 28 de abril, essa semana ocorreu o aniversário de criação, de fundação de uma das guardas municipais mais antigas do Brasil, deve ser uma das guardas antigas. Com certeza a mais antiga do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, que é a Guarda Municipal de Piracicaba, e aqui eu já tenho que dar os parabéns a todo o efetivo da Guarda Municipal de Piracicaba, em especial ao meu grande amigo, grande mesmo amigo, já tive várias oportunidades de ir em Piracicaba, fui muito bem recepcionado pelo nosso colega Amorim, e Amorim, tenho certeza, certeza, que logo, logo, nós estaremos aí em Piracicaba e estaremos juntos na luta geral da categoria. Sem dúvida, tivemos aí o ingresso do sindicato lá de Belém do Pará, que compõe a Fena Guardas, se Deus quiser, logo, logo, o sindicato de Piracicaba também. Mas dar parabéns aqui para essa jovem senhora de 120 anos, a nossa Guarda Civil Municipal lá de Piracicaba, antigamente chamava Guarda Noturna Municipal, vocês vão ver umas fotos aqui, né, nostálgicas, né, e assim, são instituições que, óbvio, dentro das suas, né, a Guarda de Jundiaí também tem mais de 80 anos de idade, né, então são guardas que, com certeza, serviram de inspiração para guardas mais novas, como, por exemplo, uma chamada Guarda Civil Metropolitana, que é de 86, né, bem mais nova, né, entendeu, dava para quase ser neta da Guarda de Piracicaba, mas, enfim, deixar um parabéns aqui, porque o esforço de todos esses policiais, todos esses policiais que passaram ao longo do tempo... Gerações, né, gerações, gerações, e eu vou aqui citar aqui um mentor meu de conhecimento, né, que é o doutor Benedito Moraes, o doutor Benedito Moraes foi inspetor lá da Guarda de Piracicaba, de carreira, né, comandou algumas guardas no interior, se não me falo a memória, ele foi subcomandante lá de Piracicaba, num tempo, né, e, para você ter uma ideia, numa das conversas, ele falou assim, olha, Vilar, você sabe que um dos deputados que mais ajudou as guardas municipais lá em Brasília foi Geraldo Alckmin, por acaso, ele é o vice-presidente da República hoje, por acaso, hoje, nós vamos bater um papinho com ele lá, tem um evento aqui próximo do sindicato, nós estaremos lá, e essa história que estou contando para você, que você assiste no sábado, ele vai tomar conhecimento na sexta-feira, porque hoje é sexta-feira, né, eu vou falar, olha, aconteceu isso, encontrei e tal, e foi uma grata surpresa, né, e é um momento ímpar para as nossas guardas municipais de todo Brasil, né, e, assim, e saudar mais uma vez aqui os nossos policiais de Piracicaba.